Eu dedico esse som a todos os guerreiros que superam seus limites e se entregam por inteiro Vem, Chick Styles, Riton Hits, vem, vem Não treino pra ser mais um, eu treino pra ser o melhor Quero ser alguém comum, quero ser alguém maior Minha dedicação incomoda quem é pior Eu não espero, faço o que tu sabe disso menor Você não viu, quantas horas eu treinei a frio Mas você viu, que a minha habilidade evoluiu Ninguém tava lá, quando o universo viu Os faladores falam, mas não conseguem a minha skill É, você não sabe da minha capacidade Supero qualquer coisa com a minha força de vontade Receita do vencedor, não existe, é bobagem Mas se você quiser, eu te digo a porcentagem É 5% sorte, 15% dom 30% L, levantar com superação 50% treino com muita dedicação E 100% de certeza do inimigo no chão É 5% sorte, 15% dom 30% L, levantar com superação 50% treino com muita dedicação E 100% de certeza do inimigo no chão Você vê, a diferença de eu e você Tá ligado, todo dia eu vou desenvolver Vem ver, quem lhe conhece diz que eu não sei perder Assim eu não sei, no meu jogo é vencer ou vencer Pouco a pouco eu vou desenvolvendo o meu talento Isso aqui é minha vida, esse é meu momento Não tô pela metade, eu tô nisso por inteiro Só descanso quando termina meu nome em primeiro Todos já sabem que eu represento Sei que valeu a pena todo o meu treinamento E quando eu chego tenho reconhecimento Mesmo eu não tendo o melhor equipamento Dá um tempo, mano vê se para de viagem O fraco se justifica com a sua desvantagem Receita pro vencedor, não existe, é bobagem Mas se você quiser, te digo a porcentagem É 5% sorte, 15% dom 30% L, levantar com superação 50% treino com muita dedicação E 100% de certeza do inimigo no chão É 5% sorte, 15% dom 30% L, levantar com superação 50% treino com muita dedicação E 100% de certeza do inimigo no chão Mande inimigo para o chão Inimigo para o chão Inimigo para o chão Pouco a pouco eu fui desenvolvendo o meu talento Isso aqui é minha vida Esse é meu momento Não tô pela metade, eu tô nisso por inteiro Só descanso quando termina meu nome em primeiro É 5% sorte, 15% dom 30% L, levantar com superação 50% treino com muita dedicação E 100% de certeza do inimigo no chão É 5% sorte, 15% dom 30% L, levantar com superação 50% treino com muita dedicação E 100% de certeza do inimigo no chão Yeah, yeah Disse quase nerd, tamo junto Sem mim, uma jornada em busca de um escolhido Yeah, sem mim, vi minha falha Dei essa pra um inimigo Eu vivi em busca de algo que sempre esteve comigo Eu li que seria uma lenda Desde o meu próprio livro